Acho que a loirinha tem dezoito Acho que a morena é de maior E joga, e joga, e joga, e joga a raba sem dó Acho que a loirinha tem dezoito Acho que a morena é de maior Não vive mais na raba dos outros E joga, e joga, e joga a raba sem dó E joga, e joga, e joga a raba sem dó E joga, e joga, e joga a raba sem dó Acho que a loirinha tem dezoito Acho que a morena é de maior E joga, e joga, e joga a raba sem dó E joga, e joga a raba sem dó E joga, e joga a raba sem dó Acho que a loirinha tem dezoito Acho que a morena é de maior Não vive mais na barra dos outros e joga, e joga, e joga a barra sem dó Acho que a loirinha tem 18, acho que a loirinha tem 18, acho que a morena é de maior